Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. PA comemora um ano de seu filho, uma super festa. Vamos acompanhar o vídeo? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aqui pra você me ajudar Deixa eu pedir ajuda aqui da minha bailarina Vem cá, isso Pega Acabei de achar Esconde todo mundo Acabei Ó, P.A. Tá leve, cara Fala pra mim Tá leve, levinho Tá igual eu não, né? Pelo amor de Deus, segura aqui, gente Olha quem tá aqui com o lookinho dele Da Lê Infância Seu príncipe Gente, o próprio explorador da selva do Rio Leão Aí Ó, agora vem andando Muita felicidade Muitos anos de vida Vem lá, valei pra você Dessa data querida Dessa felicidade Muitos anos de vida Vem lá, vem andando E aí, gostaram? Deixa aí nos comentários Que eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Ativa o sininho Pra toda vez que postar vídeos novos Os estarem recebendo Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau